Olá, querido amigo, querida amiga, você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Que privilégio poder estar com você em mais um dia. Eu quero, nesse momento aqui, falar para você que acompanha pelo Facebook e também pelo YouTube. Se você desejar, você pode receber esses vídeos no seu WhatsApp. Entre em contato pelo WhatsApp 63-99239-5708. Mande um oi, o bom da Bíblia, ali, e você vai ser inserido em um grupo. Nesse grupo, apenas eu, o administrador, posta vídeo todos os dias. Então, ali você não vai ter aquele monte de mensagens no seu final do dia. Apenas a mensagem de meditação a cada dia. Então, mande nos WhatsApp e você será inserido nesse grupo para receber no seu WhatsApp o nosso vídeo e poder também compartilhar e enviar para outras pessoas. Quero refletir com você hoje em Provérbios, capítulo 26, versículo 8, que diz assim. Como o que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como alguém que faz algo sem sentido, sem retorno, é alguém que dá honras ao insensato. Sabe como é comum nós vermos na sociedade hoje pessoas insensatas, pessoas que profanam a palavra de Deus, serem ovacionadas, receberem glórias, honras. Pessoas que colocam algo imoral como sendo algo legal, como sendo algo bom, sendo vangloriados, recebendo honras, recebendo premiações, reconhecimento, que na realidade quem deveria ser reconhecido é aquelas pessoas que dão a vida, que morrem por salvar a vida de alguém, sabe que se arriscam pelo bem do próximo. E outras pessoas que fazem as coisas imorais, recebem glórias, recebem honra. Mas a Bíblia aqui está dizendo, como aquele que atira pedras em um montão de ruínas, assim é aquele que dá glórias ao insensato. A quem você tem dado glória? Você tem seguido pessoas insensatas, pessoas que profanam o nome de Deus, pessoas que exaltam a imoralidade? Sabe, querido, Deus convida você a exaltar tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é de fato exaltado por Deus. Sabe, coloque a sua vida nas mãos de Deus e dedique a sua vida a exaltar unicamente aquilo que Deus deseja. Porque senão você vai estar fazendo algo sem sentido, algo inútil. E o nosso tempo é muito precioso para ficarmos fazendo coisas inúteis na nossa vida. Então, valorize aquilo que tem valor. Valorize os princípios eternos. Convido você, nesse momento, a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e a orar comigo. Senhor Deus e Pai, nos ajude a cada dia a desviar os nossos olhares, de contemplar aquilo que não é do teu agrado, de contemplarmos as obras do insensato e de valorizarmos essas obras. Mas que a cada dia os nossos olhos estejam fitos na tua palavra e que possamos valorizar as obras que estão de acordo com a tua palavra, que visam o bem do próximo, o amor, que visam a pregação da tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Como a primavera vem depois do inverno Certo como o sol que surge após a tormenta Deus faz tudo novo, de novo Novo, de novo Deus faz tudo novo, de novo Pra você Deus faz tudo novo, de novo Amém.